Fala galera, beleza? Eu sou o Bruno Costa e esse aqui é o Bozaio Gourmet. A receita de hoje é tutua mineira com couve e carré, ou bisteca suína em algumas regiões do país. Quem fez esse pedido foi a Irassema. Ela fez um comentário no canal pedindo para fazer tutu com couve. E aí eu embarquei a carré junto porque fica muito saboroso. E aí, vamos para a cozinha? Eu já estou aqui na panela com bacon, óleo, para preparar o tutu. Aqui do lado tem uma água fervendo que eu vou escaldar a carré. Botei um louro, um pouquinho de cravo da Índia, 200 ml de vinho tinto e uma canelinha em pau. Esse bacon já está fritando aqui já tem uns 5, 6 minutos. Agora eu vou entrar com a cebola. Nesse ponto a cebola já soltou um pouco de líquido, né? Então o bacon parou de fritar, começou a cozinhar um pouquinho. Nós vamos entrar então com a linguiça, para que a fritura volte a acontecer aqui e todos os sabores se misturem. A linguiça já fritou, então agora a gente vai entrar aqui com o alho amassado. Um alhinho nunca pode faltar. Não quero que esse alho queime, então é só para soltar um arominha aqui. Toda essa preparação aqui já está chegando. O cheirinho está impressionante. E agora a gente já vai entrar aqui com o feijão. Vamos botar aqui nosso amigão feijão. Primeiro nós vamos colocar a metade. E dar uma mexida aqui. A outra metade eu vou dar uma amassada na outra panela aqui. Só para quebrar um pouquinho os grãos. E ela já pode entrar aqui. Lembrando que até agora eu não coloquei sal, porque o feijão já estava temperado, o bacon tem sal, a linguiça tem sal. Então eu vou provar, mas até agora, até o momento, não precisa de sal. O fogo está no máximo. E agora, para finalizar o tutu, nós vamos entrando com um pouquinho de farinha. E aí mexe. E vai nesse ritmo até dar o ponto que você deseja. Eu vou procurar dar um ponto um pouquinho mais mole, porque conforme essa panela aqui esfriar, ela tende a engrossar um pouco, endurecer um pouco. Então eu vou botando a farinha aos poucos. Aqui eu já posso abaixar o fogo. Deixo o fogo de médio para mínimo, porque essa farinha precisa cozinhar. Então nós vamos administrando aqui esse tutu. Mais um pouquinho. Pode abaixar bem o fogo agora. Ele já chegou na textura que eu quero. Não vou colocar mais farinha. E agora vamos só dar uma cozinhada na farinha. Já está soltando do fundo da panela. Mais uma provadinha aqui. Aqui acabou. O tutu está pronto. Vou tampar aqui a panela. E vou colocar ela de lado, porque esse trabalho aqui já está feito. Agora chegou na hora de escaldar aqui a carré. E aqui, esse processo é rápido. Vamos botar aí um minutinho e meio, dois minutos cada uma. Essa carré não tem tempero nenhum ainda, tá? A gente está escaldando ela sem tempero nenhum. Depois que a gente vai temperar ela. Na hora de selar, na hora de dourar ela que a gente vai temperar. Vou dar mais uma virada aqui. E já retiro essa primeira aqui. Mas é o seguinte, vou botar logo as três. Pronto, resolvido. Hora de dar uma virada. Já deu o tempo delas. Vamos tirá-las daqui e vamos botar para dar uma descansada. Tempero em cada uma delas. Vai ser. Pimenta do reino. Vai o sal. Vamos jogar um pouco de óleo. Nessa. E nessa. Espalha bem. Esfrega uma na outra. Páprica doce. E aí está o segredo para ela ficar bem moraninha. Bem dourada. Besuntar bastante. As quatro carreras estão temperadas e prontas para ir para a frigideira. Eu falei que não ia entrar óleo na frigideira, mas como ela está pegando fogo, eu vou... Fiozinho. Fiozinho de óleo. Já posso abaixar um pouquinho aqui. E vamos botar aqui as belezuras com a parte do osso para o centro da frigideira. Eu vou fritar uma por vez porque a frigideira é pequena. Colocou na frigideira, tampa para abafar. Um minutinho de cada lado e a gente já vira. Vamos tirar a última e vamos usar essa mesma frigideira aqui para fazer o molhinho. O fundo de panela que sobrou aqui, ó, a gente vai colocar uma conchinha do caldo. Isso vai dar um sabor. E depois a gente vai botar por cima da carrera só na hora de servir. De vez em quando vem aqui e dá mais uma mexida. Já chegou no molhinho que eu queria. Desligar e vamos fazer agora a couve. Óleo. Vamos entrar com a cebola. Aqui tem uma cebola pequena picada. Sal, sementinha do reino. Da cebola começar a ficar um pouquinho transparente e soltar bastante líquido aqui na panela, a gente já pode entrar com alho. Aí dessa forma ele não frita, né? Não queima. E aqui é rapidinho. Para lá e para cá a gente já entra com a couve. Chegou no ponto que eu queria, agora vamos entrar com a couve. E aí agora falta muito pouquinho. A couve está crua, tá? Eu entrei direto com ela, não branqueei não, não escaldei ela não. A couve já chegou no ponto. Vou desligar o fogo e montar o prato. Pessoal, já estou de volta com a receita finalizada. Dá uma olhada para ver como ficou lindo o prato. Olha que beleza. Antes que eu prove, vai lá, se inscreve no canal, dá um joinha no vídeo e divulga para todo mundo nas suas redes sociais. Se você tiver um pedido de receita para fazer, o momento é agora. Eu estou atendendo todo mundo. Vamos ver se eu consigo atender vocês também. Então, vamos lá provar? Vou cortar aqui e já mostro para vocês. E aí, vamos lá? Olha como é que está aqui. Tutu, carré, o ovinho e a couve. Olha o bocão. Mais um pouquinho antes de dizer se está bom ou não. Vamos lá. Agora só o tutu. Nossa, ficou uma delícia. Ficou um tutu legitimamente mineiro. Muito saboroso. Você percebe o bacon, a linguiça, a cebola. Tem um toquezinho do alho. Ficou realmente muito bom. Então é isso, galera. Eu vou me despedindo por aqui. Se você fizer a receita, se animar em fazer a receita, entra aqui no comentário e fala para mim. Pô, Bruno, fiz a receita, não deu certo. Ou deu certo. Sugiro que você mude o ingrediente. E não se esquece. Vem aqui. Conversa comigo. Pede uma receita que eu vou fazer. É um compromisso do Bozai Gourmet com vocês. Pelo menos tentar eu vou. Já tem uma lista de pedidos lá na espera. E eu estou fazendo receita por receita. Uma hora eu chego na sua. Um abraço e até semana que vem.